Bem pessoal, aqui a gente tem um Cosmium Core i5 completo com SSD, 240, 8GB, Blu-ray, Bluetooth, a máquina é completa, vocês vão dar uma olhadinha, inclusive até o plástico aqui, parece meio feio, mas é todo o plástico original aqui, então já dá para vocês verem como está conservado o aparelho. Então vamos lá começar o vídeo, antes deixa eu falar da promoção, claro, se você está precisando de um HD portátil de 750GB, comprando o aparelho mais 2.000gb, você leva ele. Eu vou deixar aí na descrição do produto, caso tenha interesse, é só avisar no ato da compra. Então vamos lá começar o vídeo, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5 M460, primeira geração, 2.53, 8GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Antes deixa eu falar, esse aparelho tem os alto-falantes de Carmen Cardo, então na hora que eu estiver mostrando o vídeo ali no YouTube, vocês vão ver que é bem alto mesmo. Ele tem um SSD de 240GB, mais gravador de Blu-ray, eu vou dar a opção de troca por HD de disco, eu vou deixar na descrição, caso o cliente queira, é só avisar no ato da compra. Se você não sabe a diferença de um SSD para um HD de disco, eu estou deixando uma tag aí em cima, basta você clicar, assistir, comprovar, ver a diferença absurda que é um SSD comparado com um HD de disco, antes você está fazendo a compra errada e se arrependendo. Então não sabe o que é? Tem dúvida? Dê uma olhadinha no vídeo. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Aqui está a bateria dele, funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, e agora vamos testar a internet. Então vamos lá. Olha agora o volume, não vai dar nem para mim falar no vídeo. Vamos mostrar a reação do José Mourinho quando Hugo Lurice salvou o panel. Sim, Bem rápido mesmo, graças ao SSD, agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. Na parte interna, não tem nenhum detalhe que eu possa estar mostrando, tudo testado, tudo funcionando. Aqui ainda na tela está tudo com plástico original. Meio feio, mas é conservado. Então, por isso que eu deixo. Caso o cliente não queira, é só puxar e tirar. Aqui na parte interna, também, incrivelmente, está com plástico original. Então, está bem conservado mesmo. Como eu disse, apesar de não estar tão bonito, mas se tirar aqui, vai ficar lindo. mas não tão bem conservado, protegido, conservado o aparelho está. Agora, vamos ver o que ele tem aqui. USB 2.0, gravador de DVD e gravador de Blu-ray. USB 2.0, fone de ouvido. Aqui tem leitor de cartão de memória. USB 2.0, HDMI, SATA e VGA. atrás, entrada de cabo de força, entrada de cabo de rede, tem suporte para televisão, mas não tem a placa. E está aqui, está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, tem uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe o tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas publicações e, claro, participa das promoções. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.